Your resolve, I'll finish me in the home You bring the light and you're in the cold room You put the light in the most Yeeheeheehee, heyh, heyh, heyh Bloor, pain, glock, hip, tab, bag As luzes da city refletem Sas drogas me deixam tão leve Sargrife realça minha pele Nas ruas meu nome só cresce Pro menorzinho me tornei heavy É meu sonho desde moleque A minha luta é Deus que me protege Eu vou fazer valer Cada segundo que eu tiver pra viver Saí da lama decidido a vencer E o sofrimento tive que aprender Me torna forte até pra sobreviver Pelo caminho cheguei a me perder Mas eu não posso voltar a me envolver Eu não posso cair de novo na estratagem ama do trap Eu não vou me iludir com falsos amores, falsas promessas Conheço bem os riscos Por essas ruas tô me mantendo atento O clima é tenso e frio Até aqui vários ficaram de exemplo Eu aprendi com o tempo Que nós tem sempre que se mantém em movimento Eu aprendi com o tempo Adquire malícia pra sair do sofrimento Mas tudo bem hoje o dinheiro tá girando Diversas espécies o nego tá cultivando A minha benção eu sinto que tá chegando Minha meta é ver minha família prosperando O meu maninho tá preso já faz uns anos Alguns deles já não vivem mais nesse plano Aqui da terra eu vou seguir representando Dando ao meu sangue enquanto tiver respirando A.k.a. Glor, baby, glock dentro da pele A luz da city reflete Sars, droga, me deixa tão leve Sars, grief, realça minha pele Nas ruas meu nome só cresce Pro menorzinho me tornei heavy É meu sonho desde moleque Na minha luta Deus que me protege Eu vou fazer valer Cada segundo que eu tiver pra viver Saí da lama decidido a vencer O sofrimento tive que aprender Me torna forte até pra sobreviver Pelo caminho cheguei a me perder Mas eu não posso voltar a me envolver